Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre, e eu tô falando baixinho, porque todo mundo tá falando baixinho aqui. Mas esse é o Garden Café e Flores. É uma cafeteria com floricultura, ao mesmo tempo. Vamos conhecer. E aí tem vários cafés diferentes. Fiquei muito curioso pra testar, que é o cappuccino de Nutella. Vem essa bordinha de Nutella aqui, e eu acho que a moral é ir comendo ele. Porque não tem, tipo, como botar isso aqui na boca, tá ligadozinho, de beber. Acho só depois que eu tô acabando, até lá na volta aqui. Tá muito bom. Eu tento fazer uma pizza de sardinha desde 1988. E eu nunca consegui. As pessoas conseguem. Aquelas de festinha. Me ensinem, por favor. Eu tô sofrendo com isso. Isso é muito bom. A Delinos fica assim, rolando. O negócio tava olhando aqui, e eu... VUM! Comi o que tava em cima. É tipo uma caldinha de morango. O nome do café é sensação. Diz que se eu mexer um pouquinho, vai ter mais morango embaixo. Hum, tá bonito isso. Hum, que coisa gostosa, meu! Maravilhoso. Agora, na parte dos salgados, eu pedi um negócio. Aqui é uma baguetinha rechada de bacon. Vamos ver, porque ela parece bem rechada. Tem queijo, carne e bacon. Acho que tem até umas azeitonas no meio aqui. É uma surpresa a cada mordida. Mas é muito bom. E é bem rechadão, assim. Então, dá pra matar uma fome a longo prazo. A gente entrou porque lá fora tava um calor demoníaco. Mesmo sendo inverno. E aqui também tem uma cadeirinha mais bonita e mais confortável que o meu popô. Eu pedi uma baguete estobanoff. Olha que bonito. Bem cheio de gordura, já gostei de carne. Franguinho, muito queijo. Delícia! Eu pedi um cappuccino de palmas. Paçoca. Vem um monte de paçoca. Cappuccino de comer, tá ligado? Hum, muito bom isso mesmo. Bahia, eu tô na dúvida qual que é o melhor. Só de paçoca ou de Nutella. O legal da paçoca é que a paçoca tem sal, né? E aí dá uma quebradinha, fica muito gostoso. Que troço gostoso, amigo. E aí eu acho que tem mais paçoca lá no fundo. Que é bom, né? É isso. Que é bom. Bom pra quem, né? Afrodisivo. Afrodisivo. Repara, mãe. Eu tô brava aqui com Adelino, brigando com ele, pedindo opinião das pessoas. Tem que mexer um negócio aqui. Isso aqui é uma salda italiana, gente. É uma delícia. Última maravilha do mundo. Ó, eu botei o contrário. Pera aí. Ai, coisa mais boa. Tá combinando com a Luna. A gente só vai sair daqui porque a gente não quer gastar o nosso dinheiro do mês aqui, porque tudo é muito gostoso. Eu não provei os doces, mas os doces são tri bonitos. Fica na Demetrio bem escondidinho, lá no finalzinho da Demetrio, lá quase indo em direção ao gasômetro. É um sempre que que chamam isso de inverno, porque tá um calorão desgraçado. Tem frangeladas aqui pra você refrescar. Ah, e o legal é o seguinte, é uma floricultura também. Tu pode levar as flores pra casa. Tu pode comprar as florzinhas. Pode comprar as florzinhas e levar pra casa. Uma boa opção pra vir tomar um cafezinho e comprar uma florzinha já pra levar pra casa, pra devorar. Se não tiver um gato que for lá. Se não tiver um gato que for no nosso caso, né? Pra se tirar pra lá, ele destrói na hora. Então tá pessoal, o lugar é coisa mais fofa. A gente ganhou uma florzinha. A stromélia. Super indicado lugar, fofo. Com coisas deliciosas e saborosas. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com os teus amigos. E até semana que vem. Fui. Fui.